Alexandre XR E300 Vem aqui buscar a G310GS 0km, olha que azul lindo cara, o quadro pintado em vermelho E aqui ó, vamos lá Rota do meu amigo Vasconcelos Vamos ver aqui a quilometragem 1km, 0km a moto velho Simbora Sensação de novo de pegar uma moto 0km, sendo que essa aqui é do meu amigo Ele tá com o carro ali, mas eu vou levar a moto até a casa dele Vamos até o primeiro posto, abastecer Dar um salve aí pro Marcelo Mark 76 Vai fazer tempo que eu não andava na G310GS A suspensão dela é bem molezinha comparada com a VESA Uma moto esperta aí pro dia a dia E aí 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 Fazia tempo que eu não andava, é uma moto maneirinha, acostumado com a minha pesada. Eu estava testando, é uma suspensão bem mais lisa, a minha é mais firme. Achei um pouquinho diferente o moto, mas o porto da moto é diferente. Estou visto no sol aqui, é bem metálico, esse azul aqui, já na sombra fica mais escurinho. Combinou bem essas cores, aqui as setas em LED, farol em LED, é engraçado que esse farol tem a opção de ficar só o DLR, farol baixo e farol alto, os freios. Com a Aero Keep, motor invertido, a saída de escape é por trás e o primeiro abastecimento. Esse protetor é acessório opcional, ela veio já com protetor de... É só empurrar aqui. Aqui nós abastecemos, pegou 7,5 litros. Gasolina comum a 7,19. Hoje é 13. Não, dia da sorte. Hoje é 13, né? Hoje é 13, né? Dia da sorte. Dia da sorte? É. Pra quem acredita. É. Pra quem acredita. Isso aqui a gente chama cavalo de raça. Cavalo de raça. Tira uma foto aqui da motoca no primeiro abastecimento. É linda cada moto. Nas fotos na internet nem achava tanto, mas... É. Tu vai na frente. Tu vai na frente. Estou ficando até você andar a 10 km por hora. O câmbio bem suave, bem macio. A diferença da Kawasaki é que a Kawasaki tem o identificador de neutro. Esse aqui não tem. A velocidade média, dali pra aqui, 12 km por hora. Ah, tem data. Dia 13 de 4 de 2022. São 10,38. Modômetro, completamos 2 km. A moto é zero. Temperatura do motor, 80 graus. Interessante é isso. Tem... Indicação de temperatura do motor. Não sabe aí pro Sebastião. Sebastião comprou uma dessa aqui. Depois foi pra... 850. E agora tá na 1250. Lá em São Lourenço da Mata. Veja só a responsabilidade. Levar a moto zero quilômetro. Tá na concessionária pra casa do colega. Você fica cheio de dedo. Eu não filmei lá a entrega técnica porque tem a LGPD e o vendedor não se sentiu seguro em liberar. Eu acho que não teria nenhum problema, mas... Pra evitar atrito dele com a chefia, é melhor não filmar. Mas tranquilo. Quando você abre mais o acelerador, no momento inicial, ela dá aquele ronco. Essa moto aqui, ela tem ajuste de altura das manetes. Ótima! O Vasconcelos faz uns... acho que uns 30 anos aí que ele não tá sem moto. Aí ele vai voltar, ele vai aproveitar agora o feriadão da Semana Santa e vai dar uns treinos. Já pra segunda-feira, já ir trabalhar com ela. É que com essa moto dá pra sair sem acelerar. Ela tem um torque razoável. O negócio é não exagerar na embreagem, pra não estancar. Pronto, ar-condicionado funcionando. Moto leve, prática pro dia-a-dia, cara. Dia-a-dia e pra viajar. A moto tem uma potência boa pra pegar a estrada. Como eu sou baixo, as minhas coxas ficam bem... Encostando bem aqui nas laterais do banco. Aí nesse caso aqui, comparando com a Vestes, eu percebo que o banco é um pouquinho de nada mais largo do que a Vestes. Nessa região aqui da frente, próximo ao tanque. E também a densidade da espuma. O Vasconcelos preferiu essa aqui, porque pra ele, ela achou aqui um porte dela mais enxuto. Né? Tem menos carenagens. E... O suporte que a BMW dá, bem melhor do que o da Kawasaki. A pós-venda da Kawasaki fica a desejar aqui em Recife. Essa moto aqui, agora ela tem... Ali na... Na... Na transmissão. Ela tem um... Uma... 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 Que mantém a... Evita a corrente ficar batendo. No caminho da casa-trabalho do... Do Vasconcelos. Todo dia ele pega um trânsito lascado. Aí ele não tá aguentando mais não. Ficar parado no trânsito, negócio de meia hora, quarenta minutos. Aí ele... Olha a irmã da cretina. Hehehehe. Aqui até sem chuva, laga. Tchau irmã da cretina. Temperatura do motor, 95 graus. Massa, né? A informação. Na Versys não tem. Andando um range aqui de 276 km. Com tanque cheio. No trânsito urbano, né? Moto esperta, cara. Pro dia a dia. Uma moto todo terreno. E multifunções. E econômica. Oh! Instantâneo. 40 km com litro. 36. 50 km por hora na quinta marcha. 42 km com litro. Hehehehe. Vou botar a sexta aqui. 70 km por hora. Estabilizar aqui na reta. 70 km por hora. 70 km por hora. 39 km por litro. 44. Eita! Estou... Estou diminuindo agora. Estou devagar aqui que eu não quero melhorar a moto não. Hehehehe. Não tem jeito aqui. Não tem jeito aqui. Tem água que só a gota aqui escorrendo. Uhuuu! Que tal onde pode ser? Yeah! Hehehehe. Tchau, Tchau! Tchau! Show de bola, meu velho Se você não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seus comentários Se você gosta dessa moto aqui Tem interesse em ter uma Comenta aí, cara Show de bola, aquele abraço Show de bola Show de bola